Viajei pro Paraguai em dia 15 de janeiro Fui conhecer outras terras, deixei meu chão brasileiro Despedi dos meus parentes e do meu Brasil inteiro Levei meu violão amigo para ser meu companheiro Nas mais distantes paragens, do lugar que eu fui nascido Conquistei tanta amizade naquele torrão querido Ai, 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 ai Paraguai é linda Ai, 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 ai Minha flor querida Eu cantei de peito aberto pra aquelas paraguaíta Meu violão chora um sentido perto de moça bonita Salvei todas as autoridades daquela terra bendita As paisagens coloridas guardarei toda escrita Paraguai é o espiritaleiro por todos reconhecidos Lugar de moça formosa do olhar tão dolorido Ai, 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 ai Paraguaia linda Ai, 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 ai Minha flor querida Adeus, adeus Paraguai Com todos os seus burroados Deus protegem para sempre Com seu progresso animado Breve estarei de regresso Ao meu país e adorado Levarei muita saudade Desse chão abençoado Deixarei o meu abraço A esta gente querida Nunca mais esquecerei É das Paraguaia lindas Ai, 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 ai Paraguaia linda Ai, 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 ai Minha flor querida Minha flor querida Minha flor querida